Quando eu era pequeno, eu sonhava em ser paleontólogo, sabe? Sair por aí, pelo mundo afora, assim, desenterrando fósseis e dinossauros. Parecia uma coisa assim tão legal. Só que isso foi lá quando eu estava na quinta série, em 1994. Já faz muito tempo. Eu fui crescendo, fui vendo que esse era um sonho um pouco difícil. Eu não tinha faculdade de paleontologia perto de casa. E aí eu acabei seguindo outra carreira. Mas eu sempre fiquei com esse sonho, assim, guardadinho lá no fundo, sabe? E se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu mudasse de profissão um dia. Você está cansado de ficar em casa relembrando as histórias do passado? Ficar imaginando como seria a sua vida se tivesse seguido seus sonhos? Você que agora é uma pessoa amargurada, que teve seus sonhos pisoteados, triturados, amassados. E hoje vive com 12 gatos em casa. Pois seus problemas acabaram com nossa maravilhosa receita de chandela e jurássico. Você poderá se tornar um paleontólogo hoje mesmo. Então, para fazer essa receita e realizar o meu sonho de me tornar um paleontólogo, nós vamos usar... Seis colheres de chocolate em pó, mas chocolate em pó mesmo, não vai usar em mescal, por favor. Uma caixa de leite condensado. Quatro colheres de maisena. Uma caixa de creme de leite. Um litro de leite integral. Alguns palitos de dente. Um pouquinho de chocolate branco. A gente vai usar aqui um chocolate fracionado, que a gente roubou da nossa mãe aqui. Mas você pode usar aí um tabletinho de laca, que já é o suficiente. Uma imagem de esqueleto de dinossauro que a gente captou no Google. A gente vai usar um pouquinho também de fio dental. E um pacote de negresco. Agora, para começar, a gente vai bater a metade do leite com o chocolate em pó e o amido de milho. No liquidificador. Isso é importante. A gente não vai bater na mão. É importante bater isso aqui no liquidificador, senão não vai ficar umas bolinhas de chocolate e de amido de milho. E a gente não quer que essas bolinhas fiquem no nosso doce. Bom, agora a gente vai pegar uma panela e vai colocar o leite para ferver com o leite condensado. Depois que começar a ferver, a gente vai acrescentar aquela mistura que a gente fez lá de chocolate em pó com o amido de milho e o resto do leite. E aí é só mexer até engrossar bem. Depois que já estiver fervido, a gente vai colocar o creme de leite e bater ainda quente. Agora que já está bem batidinho ali, o André arrasou aí na batedeira, né André? Eu achei que você ia fazer a maior bagunça aqui na cozinha, mas me surpreendeu. Agora a gente vai colocar uma tigela então, né, todo o nosso creme ali e vai deixar esfriando aqui. E aqui é o seguinte, como a gente não quer que fique feio, cheio de bolinha, a gente não vai rapar a beirada da panela. Essa tarefa vai ficar a cargo do André, para ele manter a forma. Alguém tem que se fofinir nesse canal. Bom, enquanto o nosso chandelle está ali do ladinho esfriando, então a gente vai fazer o esqueleto do dinossauro. Para isso, nós vamos derreter então o nosso chocolate branco na potência 50 do micro-ondas. Depois nós vamos colocar o chocolate dentro de um saco de confeitar. Um saco qualquer, na verdade, não precisa ser um saco de confeitar. A gente vai cortar uma pontinha para que saia pouco chocolate. E aí nós vamos esparramar em cima do desenho do dinossauro que foi colocado embaixo de um pacote plástico. Bom, depois eu já contornei com o chocolate todo o desenho, que eu vou colocar o chocolate um pouquinho na geladeira. E agora eu vou fazer o que toda criança já quis fazer um dia, só comer o recheio da bolacha, para a gente poder triturar ela. E para que a gente não tenha que sujar o processador e a nossa mãe tenha o trabalho de lavar ele depois, nós vamos colocar as bolachas aqui, os biscoitos, num saco plástico. E o André vai dar umas porradas neles. É para ficar tipo uma terrinha mesmo. Então agora que o nosso chandelle já esfriou, o nosso dinossauro de chocolate branco também já está bem durinho, a gente vai montar o nosso prato. Sim. A gente vai virar aqui o nosso esqueleto de chocolate branco com bastante cuidado em cima do chandelle. E depois a gente vai jogar a terrinha por cima. E vai finalizar com uma cerquinha de proteção aqui na nossa área de escavação. A cerquinha a gente não mostrou aqui, mas é só amarrar uns fios dentais nos palitinhos. Os fios dentais são aqueles que você usa no dente, não aqueles que você usa na praia. E agora está na hora de você libertar o paleofólogo dentro de você. Uau! Está emocionado porque encontrou o primeiro dinossauro da vida? Estou. Mas eu estou é mais agora com dó porque eu vou comer todos esses ossos. Bom, fazer essa receita foi uma coisa bem bacana, a gente se divertiu muito desenterrando, descobrindo aqui os nossos ossos de dinossauro. A Carol gostou tanto que ela invadiu aqui e veio descobrir tudo, né Carol? Acabou com a minha brincadeira. Mas é bem bacana, faça em casa que além de ser uma coisa bem gostosa, é bem divertido. Porque desenterrar é muito legal, cara. Então se você fizer em casa, não se esqueça de mandar umas fotos para a gente no link. Não, é só colocar lá no Facebook que a gente publica depois. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa receita aqui de Xandéli Jurássico. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. E então, amiguinhos, no episódio de hoje nós aprendemos que para nos tornarmos paleontólogos não é necessário fazer faculdade nem especialização, muito menos ficar implorando por financiamentos públicos para fazer as escavações. Não desista dos seus sonhos e até a próxima. No próximo episódio de Bocó Repórter, os zumbis vão invadir o canal.